Oi gente, tudo bem? Para quem estava esperando a receita é hoje, pãozinho de alho low carb, delicioso, muito, muito, muito gostoso. Eu quero falar para vocês também do meu novo livro com 300 receitas low carb para você emagrecer. São receitas testadas por mim, receitas que dão certo. O link para você conhecer o meu livro vai estar na descrição do vídeo, vai lá e saiba mais sobre as 300 receitas low carb. Vamos lá, você vai precisar de 3 quartos de xícara de mussarela, mais 2 colheres de sopa de requeijão. Vai levar ao microondas por 60 segundos até derreter esse queijo e então você vai misturar bem e vai reservar. Uma observação, se você não tiver microondas, pode derreter esse queijo no fogo mesmo, tá? Mexendo com bastante cuidado para não queimar. Na mesma xícara que você mediu o queijo, você vai usar 1 terço de farinha low carb. Eu estou usando a farinha de linhaça dourada. Depois você vai colocar uma colherzinha de chá de alho em pó. Se você não tiver alho em pó, você vai triturar bem uma cabeça de alho até quase ela sumir, tá bom? O que eu quero dizer é até virar uma pastinha, sabe? Para você poder misturar bem aí com os ingredientes. Então eu coloquei 1 colher de sopa rasa de orégano. Aí eu bati 1 ovo com sal, pimenta do reino, 1 ovo temperadinho e coloquei junto com os ingredientes, que eram a farinha, o alho em pó e o orégano. Misturei isso muito bem, muito bem mesmo. Dissolvi toda a farinha. Aí coloquei no queijo que eu tinha reservado. E vou misturar novamente. Vai ficar assim, tá? Gente, mistura bem, tá? Tem que incorporar esses ingredientes. Depois 1 colherzinha de café de fermento em pó, aquele para bolo. Aí vai misturar, tá? Então vamos untar uma forma com manteiga. E aí vamos fazer o formatinho do pão do melhor jeito possível, tá bom? Olha aí, eu fiz assim com a ajuda de 1 colher, porque a linhaça ela não vai deixar virar uma massa muito consistente, tá? Então eu coloquei o formatinho aí que eu achei melhor. Depois eu coloquei mais um pouquinho de mussarela por cima, para poder levar ao forno, por 15 minutos. Ou até dourar bem. Essa é a receita de hoje. Pessoal faz, depois volta para me contar, porque vocês vão amar essa receita, ficar muito gostosa. Se você curtiu, dá um joinha para mim, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para me ajudar e comenta. Muito obrigada, aproveite a vida. Um beijão! Tchau! Tchau!